Pararap! Voltamos com o canal Gavião! Fantástico! Olha o chute! Olha o perigo! O goleiro defendeu! O goleiro defendeu! 4x3! E olha o quanto que ele está aqui! Direto! Cruzamento! Descanta aí o corner! Corner! Olha o rebote! E o gol! Gol! Gol do Chelsea! 5x3! Se essa bola não entra, seria a pênalti para o Chelsea! Porque o jogador do time é o guardiã, botou a mão na bola dentro da área! Se não entra, seria a pênalti! Indiscutível! Foi o gol! O gol do Chelsea! Foi o gol do Chelsea! E o gol do Chelsea! O gol do Chelsea! Vai o gol do Chelsea! 5x3! Não tem problema jogar pra corra, né? Tiro de meta! Ai meu Deus do céu! Esse número 9 é muito bom jogador! Opa! Olha a jogada! Felipe Tiro de meta! Meu Deus do céu! Caral Gavião Puntássico! Agradecimento à Crínica Odontológica Novo Sorriso! Não, provavelmente por isso! Olha lá! O Gia tá cansado! Bola do Chelsea! Bola do Chelsea! Feliz aniversário! Opa! 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 Gol do Chelsea. Chelsea vence por 6 a 3. Um grande jogo aqui no canal Gavião Fantástico. 6 a 3. Isso, isso. O que é o que é o que é o que é? Vamos lá, o jogo continua, o jogo está parado. O jogo está parado, vai recomeçar, lateral. O jogo está parado, ele é perigoso, cruzou. A defesa vira como pode. Estamos no fim do jogo. Olha o Felipe de novo, foi bem marcado. Mas aí o Pedro ganhou. Olha o cruzamento, é tiro de meta. Acabou! Acaba o jogo. Vitória do Chelsea. 6x3 no grande jogo contra o West Ham. 6x3, jogo break. E daqui a pouco tem mais um campeão de audiência. Aí o bicho pega! E 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 aí o bicho pega! O picho pega! Obrigado.